Segundo moradores, há cerca de 10 dias, funcionários do Damai abriram o buraco na rua a fim de solucionar um problema de falta d'água no bairro. Após o desentupimento dos canos, a água voltou a cair nas residências. Porém, os trabalhadores não finalizaram o serviço e foram embora, deixando a cratera aberta. Eu não sei por que motivo que esse foi, que eu não venho fechar até hoje, entendeu? Porque o certo, se o pessoal abriu o buraco, ou seja o Damai que fosse fechado, ou seja qualquer outra pessoa, tinha até entrado em contato com esse para fechar o buraco, não é? Porque não pode, você acha que pode deixar um buraco desse na rua aqui? Não pode, não é normal. Perigoso até para os pedestres cair aqui. O maior transtorno é a criança, né? Cair dentro desse buraco. Até um adulto mesmo pode cair aí dentro e a gente já reclamou e nada até hoje. Um dos maiores incômodos causados pelo buraco é a obstrução da passagem de veículos. Moradores que possuem carros ou motos precisam dar a volta na rua de cima. Alguns não conseguem nem guardar o automóvel na garagem de casa. Para a gente atravessar, porque você está vendo a situação que está o buraco, não tem o que atravessar. O carro vem à noite, desce e volta, porque não tem o que atravessar. Motos, às vezes, passam. Meu filho vem lá na minha casa e tem que dar a volta lá para o cima para chegar lá, porque não chega. O pessoal de cima aí sempre tem gente doente, precisa de médico, tem que passar por aqui. E o rapaz ali em cima tem moto, tem o rapaz de outro lado tem carro também, tem que dar a volta. Carlos Alberto conta que ele e outros moradores já fizeram diversas solicitações ao DAMAI para que o buraco seja fechado. Mas a resposta é sempre a mesma. Não tem provisão para vir no dia certo, só fala que vai vir. Não tem previsão nenhuma, não tem. Minha mãe também já ligou. Aqui na rua várias pessoas já ligaram.